Paz do Senhor, meus amados, queridos, amados irmãos, que estejam aí hoje, nessa manhã, que tenham recebido um milagre na tua casa, na tua família. Eu sei que os momentos que estou passando não é fácil, antes de ontem estava com febre, ontem de novo, mas estou aqui para engrandecer o nome do Senhor. Eu quero te deixar uma palavra para o seu coração, é Salmos, Salmo 11, verso a primeira ou a seguir, diz assim, No Senhor, confia, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha, como um pássaro. Eu quero te dizer, nessa manhã, que o Espírito Santo vem estar entrando na sua casa. O Espírito Santo vem estar visitando o seu lar. Assim diz a palavra, nós devemos fugir, às vezes, das aflições, das pessoas que nos acusam. Muitas pessoas perguntaram-se, por que você está só? A decisão não foi minha, a decisão foi dele. A decisão não foi de Deus, a decisão foi dele. Quando você sai da presença de Deus para o mundo, você está deixando Deus de lado. Mas como que tu quer falar, irmão? Eu quero te dizer, você, que saiu da presença de Deus, Deus está à procura de você. Ele está esperando. Igual, ele diz, Pedro, quando tu era novo, vai dizer uma parábola na Bíblia. Quando tu era novo, tu fazia o que tu queria, hoje tu é velho, tu faz o que eu mando. Assim somos nós, na presença de Deus. Estou aqui fazendo o que o Senhor ordenou para o meu coração. Não, Deus não falou, ordenou. Ele não manda, ele dá uma ordem. Ele não pede para você, ele dá uma ordem. Vá! Estou aqui para fazer o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Porque ele disse, quem está ligado no céu, está ligado na terra. Quem está ligado na terra, está ligado no céu. Assim somos nós, na presença do Todo-Poderoso. Todo cheio de poder. Muitas pessoas pedem oração, pedem a mim. Estarei orando, sim, simples. Muitas pessoas pedem oração. Deus tem orado. Não tem convordado. Muitas pessoas mandam, ora por mim, não ora. Eu ora, apresenta a todos. E eu, todos vocês do WhatsApp. Que Deus vem estar abençoando. Nessa manhã de domingo. Eu creio que Deus vem estar na sua casa. Na sua família. Amém? Padre Senhor. Amém. Amém. Amém.